Ele acompanhou ontem aquela polêmica, confusão a respeito do aumento no IPVA. O governo concedeu benefício durante a Expo Acre depois que, né, dá no contribuinte ali. Inclusive o governador falou ontem que foi surpreendido com esse projeto de lei. A daí o seu Oliveira. Na terça-feira, a base do governo se preparou para votar o reajuste de 50% do IPVA para 2025. Rapidamente a oposição se uniu e reclamou do tamanho do aumento. A alíquota sobre o valor do veículo passaria de 2% para 3%. Não existe nenhuma justificativa, um trabalhador passa 3, 4 anos quando vai reivindicar a reposição de perdas de salário no máximo é 5, 6, 7%. 50% é assalto. É extorsão. É um absurdo. Inimaginável. A base ainda tentou argumentar afirmando que o reajuste era legal. Mas segundo a oposição, o governo não tem justificativa para pedir 50% de aumento no valor do imposto. No ano passado, houve uma arrecadação de mais de 140 milhões de reais. A idade de prensa chegou a 9%, um dos menores índices dos últimos anos. O governo não suportou a pressão e antes mesmo do término da sessão desta terça-feira, já retirou a matéria de pauta. Num primeiro momento, todos imaginavam que essa matéria não entraria mais esse ano. Mas de acordo com a oposição, assim que passar a eleição, ela volta para ser votada. Segundo a oposição, o projeto está tramitando na Assembleia Legislativa desde o mês de junho. O governo esperava o momento certo para colocar na pauta, mas erraram na data novamente. A repercussão negativa pode pesar na campanha eleitoral e o melhor, nesse momento, foi recuar. Na sessão desta quarta-feira, apenas seis deputados estavam presentes. A oposição aproveitou para criticar mais uma vez a matéria. E dessa vez, não tinha ninguém para defender o governo. Vem aí, na minha opinião, a Operação Lázaro. Passadas as eleições, eles vão voltar à carga com esse mesmo debate. E nós vamos estar aqui atentos para denunciar essa tentativa de extorsão do pagador de impostos do Estado do Acre. Paz, se a base do governo tivesse a organização que tem oposição com três deputados, Jesus amado, é uma barbeiragem atrás de barbeira.